Você não consegue deixar o like, se inscrever e compartilhar? Seus problemas acabaram, chegou o Mendigarona! O remédio que fará você sempre deixar o like, se inscrever e compartilhar os vídeos do Darkas! Se persistirem os sintomas, o sininho deve ser ativado! Caraca cachorro, o filme dos Vingadores Ultimato, mano, foi muito, mas muito legal! Imagina, cara, como deve ser legal, mano, aquelas armas lá, mano, o Storm Break do Thor, cara, que isso, que arma, top, velho! Pois é, cara, mas eu gosto mesmo da armadura do Homem de Ferro! Mano, eu acho que eu consigo fazer algumas armas dos Vingadores, cara! Eu duvido, cachorro! Deixa comigo! Volta o cão arrependido! Aí tá, cara, chega aqui no quintal! Ah, que que meu cachorro, quem? Oh, cachorro, que que for... Não, não, cê não fez isso, cara! Mano, você conseguiu fazer as armas dos Vingadores? Sim, mano, eu fiz as que eu mais gostei! Ó, tem o lança-teio do Homem-Aranha, a luva e o capacete do Homem de Ferro, o escudo do Capitão América, o martelo do Thor e o Storm Break, mano! As outras eu não fiz porque eu não gostei! Caraca, mano, olha que da hora, mano, o Storm Break! E aí, mano, eles funcionam? Sim, mano, pode testar elas aí, escolhe uma! Tá, vamos primeiro no escudo do Capitão América! Então, mano, é só jogar o escudo que ele volta pra você, mas antes, ele tem que bater em alguma coisa antes! Beleza, eu vou jogar ali na parede! Vamos lá! Em três... Dois... Um! Ah! Uou! Caraca, mano! Que da hora esse escudo, mano! Ele funciona mesmo! Mano, mano, que isso, cara! Que top, mano! Mano, como é que você fez isso, cachorro? Uai, fazendo, né? Mas aí, escolhe outra... Tá, agora eu vou tá pegando aqui o martelo do Thor! Será que eu sou digno, cara? Vamos ver! Uou! Caraca, mano! É, eu sou digno! Ah, com certeza! Ó, o martelo, é só jogar para o alto e esperar ele voltar! Tá, beleza! Eu vou jogar pra cá, ó! Vou jogar nessa direção aqui! Vamos lá! Três... Dois... Um! Eita, nossa! Caraca! Olha só! Que que o pastor te fez, Darkas? É, foi sem querer! Tá, vamos jogar de novo, hein? Vamos lá! Aqui! Três... Dois... Um! Beleza! Agora é só esperar ele voltar pra você! Tá bom! É, é, o cachorro! Eu acho que esse martelo não vai voltar, não, mano! Pois é! Escolhe o trem! Tá! Agora, mano! Eu vou testar o lança-teia do Homem-Aranha! Tá, castor! Eu já tô aqui com o lança-teia do Homem-Aranha, mano! Mas como é que usa? Então, mano! É só você apontar pra parede e soltar a teia! Beleza! Vamos lá, então! Vou apontar pra aquele lado ali! Vamos lá! Três... Dois... Um! Eita! Nossa, mano! Que da... É! Tô! Tô! Ah! Darkas Aranha! Darkas Aranha! Você caiu de boca na grama! Certo, Darkas! Sobrou duas armas! A luva e o capacete do Homem de Ferro! E o Stormbreaker! Qual vai ser, meu camarada? Tá! Eu vou na luva e no capacete do Homem de Ferro! Deixa eu vestir isso aqui! Então, mano, aí no negócio do Homem de Ferro, mano Vamos primeiro no capacete Liga o botãozinho aí do lado pra você ver Tá, eu vou ligar Caraca, mano Que bacana, velho Que da hora Mano, mas tá queimando minha orelha, deixa eu tirar Ai, nossa, aí mano, seu capacete É melhor, mano, tava queimando minha orelha Aqui, mano, deve tá com defeito Depois você olha isso aí, mas aí, o que a luva faz? A luva solta um raio de plasma Aponta ela pro lugar longe Da gente aqui e atira pra você ver Tá, eu vou apontar pra aquele lado ali, ó Vamos lá, hein, cachorro 3, 2, 1 Uou, caraca, mano Que arma doida, cachorro Que arma da hora, velho Certo, Dax Agora, pra finalizar O Stormbreaker Mas antes, deixa eu te explicar como ele funciona Então, ele também é feito Para jogar e voltar pra você Mas o legal é você jogar no chão E ver o que acontece, né Beleza, cachorro Eu vou fazer Deixa eu pegar ele aqui, mano Caraca, mano Que Stormbreaker da hora, mano Eu vou jogar ele No chão, como você disse, cara Tá, mano Mas joga bem longe Tá Vamos lá, hein 3 2 1 Caraca Olha ali o que ele fez no chão, mano Nossa Cachorro Esse negócio É muito forte, cara Aí, cachorro Essas armas vão ficar muito legal Aqui no meu quarto, mano Muito obrigado Por ter feito essas armas, mano De deixar eu testar, cara Elas ficaram realmente Muito legais, cara Só faltou o martelo aqui mesmo Mas Tanto faz Hã Mano É a polícia, cara Caraca, mano Até o helicóptero Deve ser alguma coisa Aqui perto Sei lá Um assalto E aí, cachorro Vamos lá Ajudar eles Leva o machado Eita, cachorro A polícia tá aqui na frente, mano O que será que é? Vamos ver Eita, mano Estão assaltando o banco Tá certo Vamos dar o jeito neles Aê O martelo voltou O martelo voltou O martelo voltou Wishing that this would be over Cold ice The same fights We won't be getting any closer We're supposed to be Young, dumb and free Thought that we'd never be mean